Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Joice Terra e esse é o Perfumando Saudia. Gente aí, tudo bom? Espero que sim, hein? Hoje eu quero falar aqui de um perfume que eu comprei pra aproveitar a Boutipromo. Essa aqui é a familhinha do Boticário. Vocês sabem que embalagem que é essa? Eu acho que não, né? É do Coffee Woman. É aquela familhinha do Boticário que eu quero completar a coleção. Então, agora estão faltando só dois pra mim, que é o Coffee Sense e o Coffee Fusion. E eu finalmente consegui o primeiro aí, né? O que originou todos os Flunkers, que é o Coffee tradicional. Esse kit aqui, que vem com hidratante, custa aí por volta de R$240. Na Boutipromo eu paguei R$105. Preço muito bom, né? Por isso que eu não quis perder. E estou aqui abrindo com vocês. Gente, é um kit muito bonito, assim. Muito presenteável até. Aí eu me dei de presente. Olha que legal. E ele acabou de levar um tombo. Eu espero que não tenha quebrado nada, porque caiu assim. Nossa, deixa eu ver. Tá muito bonitinho. Olha, olha que bonito esse papel. Nossa, super chique. Nossa, o cheiro. Desculpa, gente. Eu ainda estou com uma tosse remanescente aqui. Ah, garota. Que lindo. Olha, gente. Bonito demais, né? Puxa vida. Adorrei. Olha, tem um creme hidratante para as mãos. Tem um leite hidratante de banho. Como assim? O que isso significa? Ah, hidratante de banho? Será que é... Ah, é para usar durante o banho mesmo. Curioso. E o perfume maravilhoso. Nossa, que medo. Ele levantou um tombo alto aqui. Eu achei que tinha quebrado. Gente, esse é um perfume âmbar, baunilha, feminino. Lançado aí por volta de 2009. Ele foi feito pelo perfumista Hernan Figoley. Desde então é um sucesso, né? Eu estou sem saber se... Eu não estou sentindo assim muito. Deixa eu... Ah, senti. Ah, e a baunilha dele é muito forte. É muito boa. Nossa, gente. Que coisa mais gostosa. Hum. Tem uma baunilha mara aqui. Muito boa mesmo. Vamos falar as notas para vocês. As notas de topo são notas verdes. Olha que legal. Tem maçã vermelha e bergamota. Ele tem uma saída fresca. Levemente cítrica. Mas é levemente mesmo. E de coração, o café. É um maravilhoso café. Flor de laranjeira e jasmin. De fundo nós temos aí baunilha, beijo e ambas, sândalo e almisca. Gente, que perfumão. É muito bom. É muito bom. Eu... Eu estou, assim, meio ruim ainda para sentir cheiro. Não é para sentir cheiro, sabe? Meu nariz está incomodado ainda. Eu engasguei comendo melancia. Eu tive uma crise de tosse aqui. O negócio de comer... Rui para o meu lado. Desculpa, gente. Essa tosse. Nossa, mas é muito gostoso. Eu sinto bem essa... Eu acho que é a nota de flor de laranjeira. É flor de laranjeira africana. Você sente ela bem forte, assim. E essa baunilha é bem potente, viu? A baunilha é maravilhosa. Mas engraçado, eu acho que o meu frasco veio com defeitinho aqui. Não fecha muito bem, não. Não, não está fechando, sim. Gente, essa família do Boticário é maravilhosa. Todos os perfumes dessa linha Koffee são incríveis. São incríveis, assim. É perfumão, tipo, perfumão importado, sabe? Você compra isso aqui, você passa, você fala que é um... Um perfume importado qualquer aí... Não necessariamente você precisa fazer isso. Eu estou te falando assim, que é perfumão. É de alta qualidade. Não sei como é a fixação desse. Mas os outros fixam super bem na minha pele. Esse aqui eu não sei. Eu acabei de abrir, né? Já tinha experimentado a fragrância antes na loja. Mas... Ah, era um perfumão que eu estava muito afim. Muito, muito mesmo. Então é isso. É uma resenha rapidinha aqui pra vocês. Depois eu conto como é esse leite hidratante de banho. Achei curioso. Eu vou usar no banho. Esse creminho aqui para as mãos. Eu amo tanto essa fragrância. Eu queria ter adquirido ela, assim, há muito, muito tempo. Então, na hora que eu vi essa promoção com esses três... Com esses três produtos, né? Ah! Tinha chegado a hora. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Muito obrigada. Deixa aí um like pra mim. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.